Você costuma ceder a sua conta do banco para que alguém da sua família, terceiros, faça depósito ou faça saques através da sua conta do banco? Você costuma emprestar o seu CPF para que as pessoas usem? Então, presta atenção, é muito importante o conteúdo que eu tenho para vocês agora, tá bom? Olá, meus amigos, hoje 10 de março de 2020, uma terça-feira chuvosa aqui na capital baiana. Eu sou Verusa Figueiredo, sejam todos bem-vindos a mais um conteúdo aqui no canal. Bom, Receita Federal alerta sobre o risco de emprestar conta bancária e CPF. Bom, pessoal, olha só, o delegado da Receita Federal do Piauí, Eldimar Alves, faz um alerta à população brasileira sobre o risco de emprestar a conta bancária ou fornecer o número do seu CPF a terceiros. Segundo Eldimar, essas atitudes podem resultar em problemas com o fisco, certo? Ele explica que atualmente a Receita Federal tem 165 plataformas de crédito. cruzamento de dados, esse sistema são capazes de perceber a movimentação diversas na conta bancária de um contribuinte. Além disso, podem encontrar bens comprados com o CPF cuja renda seja incompatível com aquela aquisição, certo? A Receita Federal alerta sobre este risco de emprestar uma conta bancária e o CPF. abro aspas. Quando você empresta sua conta, poderá ter que justificar o acréscimo desses bens ou a origem desses recursos à Receita Federal. Isso porque causa implicações e acende um alerta em relação à movimentação financeira que transita na conta da pessoa ou em relação a esse bem que está registrado e é informado pelos órgãos de registro à Receita, afirma aí o delegado. Durante a coletiva realizada para explicar as novas regras para o imposto de renda deste ano, Eldimar disse que já foram encontrados fraudes relacionadas ao CPF. Ele também diz que algumas pessoas, até mesmo de má fé, utilizam o CPF de terceiros para comprar bens e o contribuinte acaba caindo numa malha fina, certo? Para evitar esses tipos de problemas e pendência, é importante que a pessoa se certifique de que tenha cuidados com esses documentos, seu CPF e sua conta de banco. Enfatiza aí o delegado Edmar Silva, tá bom, pessoal? Então, é um alerta muito importante, né? Nós que permitimos aí nossos familiares, amigos, terceiros, utilizar muitas vezes saques e depósitos em sua conta bancária, movimentação sempre aí na sua conta bancária, ou comprar algo de grande valor com o seu CPF, sendo que o seu sistema financeiro, o seu poder financeiro, não é compatível com aquele valor que está sendo comprado, que está sendo utilizado com o seu documento, tá bom? Então, isso é muito importante e bom para que a gente possamos ficar aí, ó, de olhos arregalados e prestar atenção, né, no que acontece ao nosso redor, tá bom? Um grande abraço, até o próximo vídeo, se é assim, meu Deus, permitir. Tchau!